Já era pra ter te esquecido Mas a minha culpa é invertida Não sou eu, tem sempre alguém pra machucar essa ferida Até o meu vizinho que mal fala comigo perguntou de você E aquela tia distante que confunde o seu nome Perguntou quando você vai aparecer Me embolei pra responder Mas eu tive que dizer A gente se deixou faz tempo É por isso que eu fico bebendo Do jeito que eu tô sofrendo Sou o colinho da mamãe que eu tô querendo A gente se deixou faz tempo É por isso que eu fico bebendo Do jeito que eu tô sofrendo Sou o colinho da mamãe que eu tô querendo E é Jéssio Santana Em nome de Rabelo Produções Até o meu vizinho que mal fala comigo perguntou de você E aquela tia distante que confunde o seu nome Perguntou quando você vai aparecer Perguntou quando você vai aparecer Me embolei pra responder Mas eu tive que dizer Que a gente se deixou faz tempo É por isso que eu fico bebendo Do jeito que eu tô sofrendo Só o colinho da mamãe que eu tô querendo A gente se deixou faz tempo É por isso que eu fico bebendo Do jeito que eu tô sofrendo Só o colinho da mamãe que eu tô querendo Que suing é esse? É Jéssio Santana, amiguinho Vai! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de Ara Z Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Sinto rebolo gostoso Quem tá perdendo é você Oi, te liguei Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, senta Eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, senta Eu vou sentar em outro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um goi de ar a zê Eu gosto até doce e doido Mas tá brincando comigo Sinto o revólio gostoso Quem tá perdendo é você Oi, te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brigar Eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, senta Eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, senta Eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 eu vou sentar em outro lugar E é Jesse Santana, e essa é nossa Eu queria encontrar alguém que me fizesse tão bem Que me fizesse sorrir Já passei por várias noites tristes Esperando que o sol aparecesse com seu brilho Não sei se devo mesmo acreditar Que a seu lado é meu lugar Que você é tudo pra mim Mas tenho medo de me entregar De outra vez me machucar De sentir tudo de novo Quando o meu olhar foi encontro com o seu Fiquei parada Não vem com esse sorriso lindo Porque assim se me maltrata então Mais uma vez Alguém valeou meu coração Eu queria encontrar alguém que me fizesse tão bem Que me fizesse sorrir Já passei por várias noites tristes Esperando que o sol aparecesse com seu brilho Não sei se devo mesmo acreditar Que o seu lado é meu coração Que o seu lado é meu lugar Que você é tudo pra mim Mas tenho medo Mas tenho medo de me entregar De outra vez me machucar De sentir tudo de novo Quando o meu olhar foi encontro com o seu Fiquei parada Não vem com esse sorriso lindo Porque assim se me maltrata Quando o meu olhar foi encontro com o seu Fiquei parada Não vem com esse sorriso lindo Porque assim se me maltrata Então Mais uma vez Alguém valeou meu coração Portal do Arrocha Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo bem Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Supera Para de insistir Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Here we are And I can pay for all the bills Hey Está de cara And take me home Here we are And you're two drums You hear what I say Start in cara And take me home Just tonight I will stay And throw it all away When my eyes He's your eyes He's telling me all right And if I I ain't true That's all because of you Just tonight Here I am That I can see Just history I'm too long to feel right now Here I am Watching the clock That's taking away my time I'm too long to feel right now Just tonight Just tonight I will stay And throw it all away When my eyes He's your eyes He's telling me all right And if I I ain't true That's all because of you Just tonight Just tonight Just tonight Just tonight I will stay When throw it all away When my eyes He's your eyes He's telling me all right And if I I ain't true That's all because of you Just tonight That's all because of you Just tonight Just tonight Just tonight It's all because of you Just tonight 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 Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela ainda não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela ainda não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Mortão Eu não consigo parar Toda hora tenho recaídas O tempo todo te mandou mensagens Você já cansou de me falar Que a gente já não tem saída Que a nossa relação não tem mais jeito Eu não aceito isso não Coitado do meu coração Que apostou em você Mas que se prendeu por conta desse meu ciúmes Todo canto que eu passo eu sinto seu perfume Tô ficando maluca sem rumo nem direção Coitado do meu coração Que não assume Que perdeu e que sabe que já não tem mais jeito Tá difícil tirar você aqui do peito É melhor eu mudar de cidade de endereço Não tem mais tempo Não tem mais jeito 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 Que perdeu e que perdeu e que sabe que já não tem mais jeito Tá difícil Tá difícil tirar você aqui do peito É melhor eu mudar de cidade de endereço Não tem mais jeito Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar Oh meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência Oh eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dar um não Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não se vencejada fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Alô Alex do Estúdio Record Play Tamo junto Que coincidência Que coincidência Oh eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dar um não Eu sei você quer desistir Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não se vencejada fora Se não se vencejada fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não se vencejada fora Se não se vencejada fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Eu sei você quer desistir do amor Te vendo daqui Você recomeçando Parece que tá tão feliz Pelo seu sorriso Já tem novos planos E nenhum deles tem lugar pra mim Até que às vezes bate uma saudade Eu não vou negar Não vou negar Levou tempo Mas o tempo tá levando devagar Quando eu tentei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O amor não aprende de deixar viver O melhor O melhor O melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O melhor O amor não aprende de deixar viver Te vendo daqui Você recomeçando Parece que tá tão feliz Pelo seu sorriso Pelo seu sorriso Pelo seu sorriso Já tem novos planos E nenhum deles tem lugar pra mim Até que às vezes bate uma saudade Eu não vou negar Não vou negar Levou tempo Levou tempo Mas o tempo tá levando devagar Quando eu tentei te odiar Falhei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O amor não aprende de deixar viver O melhor O melhor O melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O melhor O amor não aprende de deixar viver Mais uma letra de mensagem sua Não é a primeira, mas vai ser a última Nem vou dar confirmação de leitura Já acabou meu repertório de desculpas Pelo visto outra vez errou com ela E tá me procurando pra errar de novo Mas não vou entrar nessa bola de neve Arranja outra pra apagar seu fogo Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Pelo visto outra vez errou com ela E tá me procurando pra errar de novo Mas não vou entrar nessa bola de neve Mas não vou entrar nessa bola de neve Arranja outra pra apagar seu fogo Alguém aqui tem que respeitar Alguém aqui tem que respeitar Alguém aqui tem que respeitar Isso que se chama de relacionamento Alguém aqui tem que respeitar Você podia ao menos fingir um sofrimento Alguém aqui tem que respeitar Alguém aqui tem que respeitar Eu vou entrar nessa bola de neve E calma aí, nunca falei que ter um relacionamento é ruim Entenda, só não nasci pra isso Eu não tenho talento pra ter compromisso Será que vale a pena arriscar Se até ontem tava tão gostoso do jeito que tá E se um dia eu quiser mudar Vai ser só de boca, de casa ou de bar Eu quero ver me acompanhar Eu não nasci pra ficar presa, eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha que é melhor Deixa eu solteirinha que é melhor Solteirinha é bem melhor Eu não nasci pra ficar presa, eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha que é melhor E deixa eu solteirinha que é melhor Vida boa é a minha, da sua eu tenho dó Ande sozinha do que mal acompanhada Então deixa eu solteirinha E calma aí, nunca falei que ter um relacionamento é ruim Entenda, só não nasci pra isso Eu não tenho talento pra ter compromisso Será que vale a pena arriscar Se até ontem tava tão gostoso do jeito que tá E se um dia eu quiser mudar Vai ser só de boca, de casa ou de bar Quero ver me acompanhar Eu não nasci pra ficar presa, eu nasci pra ficar só E deixa eu solteirinha que é melhor E deixa eu solteirinha que é melhor Solteirinha é bem melhor Eu não nasci pra ficar presa, eu nasci pra ficar só E deixa eu solteirinha que é melhor E deixa eu solteirinha que é melhor Vida boa é a minha, da sua eu tenho dó Vida boa é a minha, da sua eu tenho dó Tão cheia de certezas Você duvidou Que não existia mais espiícies de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí Logo passa Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou na barriga, a saudade esquentou Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí Logo passa Não sobrou na barriga, a saudade esquentou Não sobrou na barriga, a saudade esquentou Você não sai da minha cabeça Bem que eu tentei Tirar você do coração Quase pirei Você não sai da minha cabeça Bem que eu tentei Tirar você do coração Eu quase pirei Já me toquei Já me toquei O que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Para, 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 para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Você não sai da minha cabeça Bem que eu tentei Tirar você do coração Eu quase pirei Você não sai da minha cabeça Bem que eu tentei Tirar você do coração Eu quase pirei Já me toquei O que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Sai, sai da minha vida Nem tudo que eu gosto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra viver eu sou uma mina Que arregaça na noitada E só para em casa muda o mundo Na verdade eu sou a nada Que tinha tudo Mas não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhada Na festa lotada Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível Eu vou descer o nível Viver a tarde que falível Nem tudo que eu gosto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra viver eu sou uma mina Que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou a nada Na verdade eu sou a nada Que tinha tudo Eu vou descer o nível Eu vou descer o nível A tarde que falível Eu vou descer o nível Eu vou descer o nível